O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Uou, 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 uou Ação, família, daquela forma Ia, iai, tão firme, exatamente, eu vou chegando nesse papo O beat acaba, mas agora dá ira Porque se tá ligado, não importa se é capela Eu sei que cê é MC Falso, porque só é mentira Que MC Falso, meu mano A gente chega aqui na rima que é verdadeira Até o Pitbox mostrou que aqui você só tá de asneira Asneira, peneira, é que nem eu faço Você no rap nem é asneira Eu não sou asneira, tá ligado, é sintonia Me chama de poeira pra brincar com a poesia Mas tá de boa, meu chapa, você é fraco Tá falando beatbox, mas rima é muito fraco Seu beat é muito bosta Uou, 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 uou É isso, moleque É assim Vai alto, hein Que beat bosta, meu mano Vou te falar Cê tá sem ideia pra falar Desse jeito que eu não vou te ensinar Porque eu não sou professor pra poder te mostrar Mas desse jeito mostra o respeito Aqui que eu vou chegando Meu mano Chego batalhando Mostrando que também chego somando Cê tá somando mais Mas cê não tá atacando E cê tá ligado, meu parceiro Que agora cê esquece Cê sinta professor Então vou fazer uma aula A gente vê o professor Dá valor só quando cresce Mas tá de boa o vacilão Calma um pouco Cê rimou a oito Não fica foito Porque cê tá ligado, meu mano Eu tô te batendo agora Você é um comédia Eu vou chamar Murilo Couto Então pode chamar, meu mano Pode vir Você estuda Pode pá Mas desse jeito pode vir Todo mundo Porque aqui também cê rimar E vou rimando Vou atacando Mas com ideologia É desse jeito Que na rua Vou fazendo as minhas poesias Faz suas poesias sim Isso é da hora Mano, tem a virtude Mas cê fala que é MC de ideologia Que fala de cima E na fala de batalha Não aprova atitude Então vai tomar no cu, sua sequela Cê é fraco Não representa a favela Tô chegando nesse verso Você tá ligado, mano Eu te batom agora Até no beco na via Mas não representa a favela Meu mano, pode perguntar Sou lá da Batac Pronto pro ataque Agora nessa batalha Vou te amassar Já que quer ataque Vou atacando Né, meu mano Mas cheguei com ideologia Porque sempre gosto de chegar Cê chega somando Já cê chega somando Firmeza truta Cê tá ligado pra mim Chef Vente Pergunta lá Que eu sou da Bratac Se eu perguntar que eu corre Ninguém conhece Vai tomar no cu Três, dois, um Riva! Ninguém conhece Né, meu mano Pode parar Porque na verdade Nasci aqui Mas sou cria de Toledo, rapá Tô aqui representando Meu mano Outra batalha Tem a da resistência de Toledo Que nós sempre chega somando Uma salva de palmas pros meninos Terminou Terminou o começo, hein? Então, fã de pago Chegando Aqui começando Mas aqui é do galo Você vai sair cagando Porque parece uma galinha Então bota um ovo Porque só caga E caga na linha Ó, se liga mano Já desemposta Cê fala de caga Mas você só fala bosta Quer falar de galinha Disse eu tinto dó Não sou galinha Mas vou te fazer um popó Cê vai fazer popó Sai fora mano Sai pra lá Nessa ideia É melhor você parar Mas desse jeito, mano Vou falar pra você É desse jeito No rap Tem que desenvolver Tem que desenvolver, meu mano Agora frecha É foda, meu mano Rima os cara Puxa a brecha Mas cê tá ligado, mano Aqui é pra plateia Puxa a brecha Que na rima Só que acerta tua traqueia E não é puxa a brecha Nada, meu irmão Porque tem que passar visão Porque parece que Ninguém tá escutando não Mas pode pá É desse jeito mesmo Você que puxou brecha Pra poder rimar Já que é ideologia Vamos aproveitar Que hoje é segunda Só tem grito Quando tem putaria O peito ou bunda Mas tá de boa, meu chapa Tá ligado assim É histânico Eu rimo que eu quero Não vou fazer isso orgânico É pode pá Isso aí mesmo E tô fazendo É desse jeito No rap Sempre tô desenvolvendo Sem desenvolver com revolver Já disse em outra batalha É desse jeito Até falo isso Porque aqui é a batalha É batalha, mano Tá ligado, cê é irmão Sou revolver Tava enferrujado Mas ainda era oitão Tá ligado, meu parceiro Eu tenho dom Tava enferrujado Mas mesmo assim Que furava os moletons Uou Barulho 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 Tava enferrujado